O tempo já começa a mudar em Santa Catarina, com o aumento das nuvens em todas as regiões, devido à aproximação de uma frente fria. No decorrer da tarde, ainda há condições para temporais isolados em todas as regiões, por causa do calor e da disponibilidade de umidade. O dia começa com temperaturas próximas aos 20 graus na maior parte do estado. A exceção serão os planaltos e o Alto Vale do Itajaí, onde as mínimas variam entre 16 e 18 graus. O calor segue intenso ainda pela onda de calor e pela condição pré-frontal, que é o dia que antecede a chegada de uma frente fria. No período da tarde, as máximas variam de 36 a 41 graus no oeste, litoral sul e Alto Vale do Itajaí. Nas demais regiões do estado, máximas entre 33 e 36 graus. Finalmente, a onda de calor termina em Santa Catarina. Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar mais seco e frio passa a atuar no sul do Brasil, favorecendo o declínio das temperaturas. Na quinta-feira, as máximas ainda chegam aos 32, 33 graus no oeste, mas na sexta-feira não passam dos 25 graus em todas as regiões do estado. Já no sábado, a queda das temperaturas será mais sentida nas temperaturas mínimas, que no Planalto Sul podem ficar abaixo dos 10 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e em mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Teodorovitz. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe o� Oordiano Acompanhe o Oordano Acompanhe o